É, seu presidente, secretário da instituição, a população tem que respeitar as direitos, tem que ter o modo de postura do município, sim, e hoje tem mais retos atualizados, e para isso a população aceita, agora tem que amenizar a situação, porque os valores são altos, e muitos, como os ambulantes, vão se prejudicar, se aprovar os projetos, o projeto original. Então, nós somos representantes do povo, nós temos que ter esse cuidado com a população, porque são eles que botam todos aqui, inclusive os secretários, são eles, nós temos que ter esse cuidado, não é aprovar um projeto sem olhar, é ter esse cuidado, e vamos sempre manter o cuidado com o povo de Petrolánia, é o que merece. O povo de Petrolánia falou tudo nele, meu patrão. Tá? Eu gostei. Quanto aos chaminés, a população, os andranos, os uis, as padarias, estão preocupadas, preocupados com a proibição, se for proibir, tem alguns que não tome, então nós temos que ver isso aí, fazer o carinho, olhar direito, porque isso não prejudica quem não tem condições, quem tem condições, compra o maquinário melhor que tem, que existe nesse país. Agora, quem não tem, vai ficar sem convencer o todo de cada dia, e não é por isso que tem que ter a sua idade, senhor presidente. Foi eu, o vereador Antônio Pereira, que empanou esse projeto. Eu empanquei, porque vi as coisas que não deveriam ser aprovadas assim. Eu empanquei, e qualquer projeto que seja muito prejudicado para o povo de Petrolánia. Eu empanquei, por isso, porque nós temos que ter a responsabilidade de saber, tem que ter o escopo, agora tem que ter a responsabilidade para nos prejudicar os mais humildes. É isso, e nós temos que ter o cuidado. Quanto a respeito dos animais, tem que ser sacrificado, isso é impossível, meus senhores. Os animais serem sacrificados, porque ele está doente, é a mesma coisa no hospital. Se está um doente internado e contagioso, ele tem que ser tratado, a mesma coisa, são os animais. São os animais, eu não aceito um negócio desse. Eu fiz uma emenda ao projeto, em vez de sacrificar, para sacrificar, serão encaminhados para as associações fungues, para fazer campanha para arrecadar recursos, para tratar tratamentos adequados. Existe um povo, que eu tenho certeza que o povo está de R$ 50,00, R$ 1,00, R$ 2,00, mas faz tratamento com o animal. Então, não há direito, como vereador, um projeto desse para acabar com os animais. Eu quero, nesse momento, dizer ao seu presidente, que os projetos que chegarem aqui, em caminho para as comissões, para que isso seja analisado, e se for bom para o povo, a gente aprova. Se não for, vamos discutir. Isso aqui foi eu que provoquei. Provoquei, porque tinha coisas que eram necessárias, essa discussão hoje aqui. Obrigado. Muito obrigado. Amém.